Eu acho que é da vontade de Deus que você assista esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje nós vamos falar desse livrinho aqui que é pequeno, mas muito, muito bom. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, do Weber Campos Jr., da editora Fiel. Muito bem, primeira coisa que eu preciso dizer a respeito desse livro aqui é que é um livro que eu já tenho há algum tempo, várias pessoas já me recomendaram, mas de alguma forma eu não gostava dessa capa, achava a capa triste, né? E é, e continuo achando a capa triste, dava pra fazer coisa melhor nessa capa aqui. Mas, a questão é que eu acabei deixando de lado e aí agora quando nós estávamos na nossa célula ministrando a respeito de vontade de Deus, eu achei necessidade de me informar um pouquinho mais sobre isso. E aí fui atrás de livros que falavam sobre a vontade de Deus e um deles foi esse daqui. Mas esse livro é surpreendente. Realmente me ganhou logo no primeiro capítulo e eu já achei sensacional. Eu gosto muito do Weber Campos Jr., eu já vi algumas palestras dele, já tive até em ministrações pessoais, né? Onde eu estava lá pessoalmente vendo ele ministrar e gosto muito das ministrações dele. Mas, de uma forma ou de outra, eu sempre deixava esse livro de lado e agora, então, ele me surpreendeu. O livro vai tratar verdadeiramente de uma teologia sobre a vontade de Deus. E o Weber Campos vai começar o livro destruindo certas coisas e certos conceitos que ele considera como conceitos pagãos que nós cristãos achamos sobre a vontade de Deus. Como, por exemplo, que a vontade de Deus está escondida e você precisa orar, precisa buscar, jejuar muito para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ele, então, começa a destruir essas coisas que, infelizmente, estão dentro da cabeça de muitos cristãos e que mais provoca ansiedade do que tranquilidade. Agora, observa bem. Você está querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas o fato de você querer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida está trazendo ansiedade no seu coração, está fazendo você pecar, porque tudo que não provém de fé é pecado. Essa ansiedade que está aí dentro de descobrir essa vontade de Deus que está oculta atrás de tantas coisas é tão simples. E o Dr. Weber Campos Jr. aqui faz um trabalho sensacional. Então, ele começa destruindo essas coisas, ele começa destruindo esses conceitos. Ele vai, muitas vezes, falar que nós somos, como cristãos, meio, como é que eu vou dizer? Meio macumbeiros mesmo. Não é desse jeito que ele trata, mas eu vejo dessa forma, como nós somos cristãos que queremos saber o futuro. Nós não vamos em cartomante, ou não devemos ir em cartomante, em bolas de cristais, mas nós ficamos pedindo para que Deus nos revele o futuro. Deus não promete isso na sua palavra. Deus promete que vai cuidar de nós. E, se for necessário, ele interfere, mas ele não promete que vai nos mostrar o futuro. Então, esse primeiro capítulo, primeiro, segundo capítulo ali, ele vai destruir essas bases, essas coisas que não fazem parte, biblicamente, sobre o que é a vontade de Deus. Depois, ele vai construir uma verdadeira teologia da vontade de Deus. E esse é um capítulo um pouco mais complicado, mas que o Weber Campos sai muito bem em nos ensinar como a Bíblia trata a vontade de Deus, onde está na Bíblia falando sobre vontade, desejo, plano, caminhos de Deus, o que isso quer dizer, quais são as palavras utilizadas, e o que quer dizer essas palavras. Então, ele constrói essa teologia sobre a vontade de Deus, e aí, depois, ele vai falar a maneira correta, ou a maneira bíblica, de você descobrir a vontade de Deus. Para o autor, existem duas vontades de Deus. A vontade preceptiva e a vontade decretiva. A vontade preceptiva é aquela que está na palavra de Deus, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Essa é uma vontade preceptiva de Deus, ou seja, ele coloca preceitos para você seguir. E aí é que tá. Ele vai desenvolver algo muito interessante, que eu achei, assim, muito, muito bom, que é a questão, olha, se você seguir a vontade preceptiva de Deus, no caminho, quando você estiver seguindo essa vontade preceptiva, automaticamente, através das suas escolhas, você também vai escolher a vontade de Deus para a sua vida nas outras áreas. Então, se preocupe por fazer aquilo que Deus já falou que você deveria fazer, ao invés de você ficar tão preocupado com coisas que Deus nem falou que iria te falar. Ele nem especificou na sua palavra que ele iria te contar o que iria acontecer amanhã, esse tipo de coisa. Então, você tá tão preocupado em fazer essa vontade, ou em descobrir essa vontade oculta, e muitas vezes está negligenciando a vontade revelada de Deus. Procure na palavra de Deus a vontade de Deus para a sua vida. E vai seguindo os princípios da palavra de Deus, e nesse caminho, quando você estiver seguindo esses princípios, as outras coisas vão acontecer. Deus te deu sabedoria para que você faça as escolhas certas, principalmente se você está cheio da palavra dele. A outra vontade é uma vontade um pouco mais complicada, principalmente para os arminianos, porque é a vontade decretiva de Deus. Ele dedica um pouco do livro, não é uma grande parte, mas uma pequena parte do livro, a falar sobre essa vontade decretiva, que muitas vezes eu e você queremos saber, e que Deus falou que não vai nos revelar. Ele, em momento nenhum, nos prometeu revelar essa vontade decretiva. E aí, então, os arminianos já fiquem avisados, tem essa parte, óbvio, o autor é calvinista, ele não ia deixar de falar sobre a vontade decretiva de Deus. Mas é uma pequena parte, dá para passar se você é arminiano, se você é calvinista, você vai adorar, mas dá para passar tranquilo. Bem, aí ele vai construir uma outra coisa sensacional, que é a respeito do seguinte, quais são os métodos utilizados para descobrir a vontade de Deus, que muitos cristãos utilizam hoje, e que não são métodos bíblicos. E aí, ele vai traçar cada um desses métodos, e vai falar por que esses métodos não são bíblicos. Métodos de impressão, de intuição, esse tipo de coisa. Ele vai falar, ó, esses métodos sozinhos não podem ser aplicados como vontade de Deus. Se não está embasado na palavra de Deus, se você não está caminhando naquilo que é a vontade preceptiva de Deus, aquilo que o Senhor já revelou, tome cuidado. E aí, ele vai falar de diversas coisas. Olha que coisa interessante que ele toca aqui. Lembra de Gideão? Gideão pediu lá, que se fosse mesmo da vontade de Deus que ele fizesse lá, que ele fosse o capitão lá, contra o exército de não sei quem, ele, então, ia colocar um algodãozinho, uma lã, num local, e aí, o algodão, a lã, ia ficar úmida, e em volta tudo seco. E aí, no outro dia, foi ao contrário. ia ficar seco a lã e tudo em volta úmido. Bem, ele vai falar o seguinte, esse tipo de pedido a Deus não é gerado por fé. Gideão não fez isso porque estava cheio de fé, ao contrário, ele só fez isso porque ele já duvidava daquilo que Deus falou para ele fazer. Deus já tinha falado para ele fazer determinada coisa, mas como ele não confiou em Deus, é que ele pediu esse tipo de sinal. Então, essa história de pedir sinal não é fé, é literalmente falta de fé. Você só pede um sinal porque você não tem fé naquilo que muitas vezes Deus já falou para você fazer, que está na sua vontade perceptiva. Então, ele vai destruir tudo isso que muitas vezes eu e você achamos que são maneiras de descobrir a vontade de Deus. Bem, depois que ele faz isso, ele vai dar, então, qual seria o método bíblico para você descobrir a vontade de Deus em assuntos que não estão na Bíblia. Por exemplo, com qual pessoa casar ou qual profissão seguir, como é que você faria nessas coisas que não estão explicitamente na Bíblia e que mesmo princípios bíblicos não ajudam muito porque são várias opções que não vão contra a palavra. Por exemplo, ser advogado não é mais cristão do que ser médico ou vice-versa. Então, como é que eu faço para esses assuntos quando eu tenho que decidir sobre esses assuntos ou em que cidade morar, se eu devo morar em uma cidade ou em outra cidade, como é que eu faço para decidir segundo a vontade de Deus. Muito bem, pessoal. E antes de falar a respeito de qual caminho você deve seguir para saber sobre a vontade de Deus para a sua vida em áreas que a Bíblia não especifica, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Inscreve-se lá embaixo, acione o sininho porque assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Não esqueça de deixar o seu joinha. Isso é muito importante, inclusive, para o YouTube saber que você quer receber os próximos vídeos e também para divulgar o nosso canal. Eu também quero te convidar a nos seguir lá no arroba Livros de Teologia lá no Instagram porque todo dia de manhã ou quase todo dia eu trago para você os principais lançamentos, as principais promoções e os principais vídeos que você não pode perder. E está sempre rolando sorteio por lá também. Então, nos siga no arroba Livros de Teologia. Segundo o autor, existem quatro caminhos que você pode adotar quando você for decidir sobre coisas que não estão explicitamente faladas na palavra de Deus. Então, por exemplo, você quer decidir com quem você deve casar. Se a pessoa que você está namorando é realmente a pessoa que você deve casar. E aí ele vai falar a respeito desses quatro caminhos. O primeiro caminho é o caminho da reflexão. E esse caminho da reflexão é mais do que parar e pensar a respeito. Não é isso. Ele vai falar, olha, pegue um papel, coloque os pontos a favor e os pontos contras. Coloque todos os princípios da palavra de Deus. Então, vamos lá ver a questão desse se você deve ou não deve casar com essa pessoa que você está namorando. Dá uma olhada realmente sobre o que ele pensa sobre casamento. Verifica se ele verdadeiramente é um nascido de novo, se é alguém que nasceu verdadeiramente de novo. Se é alguém que se importa com a igreja. Verifica como ele trata a mãe dele, como ele trata o pai, os irmãos. Verifica tudo isso, se ele é uma pessoa responsável no trabalho. E tudo isso, olha só. Tá vendo? Você está refletindo, mas não há necessidade de pedir um sinal do céu. O Senhor te deu inteligência para você refletir e verificar se essa pessoa que você está namorando verdadeiramente é uma pessoa que você deve se casar. Essa história de uma única pessoa, não, existe uma única pessoa no planeta que ela é a pessoa perfeita para mim. Isso é mentira, isso não é bíblico. E olha só que legal. Ele vai falar o seguinte, se fosse bíblico, se só existisse uma pessoa para você, isso era sinal de que nenhum viúvo podia casar. Porque afinal de contas ele já casou com a pessoa certa. E a pessoa morreu, então agora ele tem que ficar viúvo para o resto da vida. É verdade. Então, não acredite nisso. Você pode refletir. Então a primeira coisa que você deve fazer é refletir. Reflita. Reflita se essa pessoa que você está namorando, refita homem. Se essa mulher realmente é submissa, se ela entende sobre submissão. Não se ela é subverserviente, não é isso. Mas se ela realmente entende os princípios bíblicos. Se ela é uma menina já muito difícil, se ela não respeita pai, mãe. Se ela é uma menina muito difícil, não preciso de Deus me avisar que essa pessoa não é a pessoa certa. Deus está te mostrando através da vida, do cotidiano. Então, reflita. Coloca os pontos positivos, os pontos negativos. Se você vai mudar de cidade e está indeciso entre duas cidades, faça a mesma coisa. Coloca uma cidade, coloca outra. Por que é melhor morar nessa? Por que é melhor morar nessa? Quais são as igrejas que tem nessa cidade? Quais são as que tem nessa? Que tipo de vida eu vou levar nessa cidade? Vai melhorar a minha relação com a família, com a igreja? Vai piorar? Esse tipo de coisa. Deus te deu sabedoria para isso. Na verdade, Deus fala para você pedir sabedoria. É outro ponto que o autor coloca aqui. Bem, depois você vai para o caminho do aconselhamento. Busque aconselhamento em pessoas mais experientes. Então, está querendo casar? Busque aconselhamento de pessoas casadas, cheias do Espírito Santo, que vão te indicar. Olha, é assim, é assado. Pessoas que estão próximas do seu relacionamento. Muitas vezes vai falar, olha, sei não, eu estou achando muito difícil você casar com essa menina. Ou, estou achando muito difícil você casar com esse rapaz. Ele não me parece ser uma pessoa própria para casar. Tem diversas dificuldades. Ouça o aconselhamento de pessoas experientes e cheias do Espírito Santo. Ok? Não vá me pegar qualquer pessoa. Não vá me confessar ou não vá me aconselhar com a sua, sei lá, sua manicure, pedicure, que já casou seis vezes, já está no sétimo casamento. Não é assim. Ok? Não vá me aconselhar, homem, com o seu tiozão lá, que nunca casou, não gosta de trabalhar. Não é esse tipo de aconselhamento. Bem, depois você vai para o caminho da suspeita. Suspeite daquilo que o seu coração quer muito. Muitas vezes você é enganado pelo seu próprio coração porque você quer muito uma coisa e aí você busca justificativas para ter aquela coisa. Inclusive justificativas espirituais, do tipo, Deus me falou que era assim. Então você está muito querendo comprar um carro e aí ao invés de você fazer o caminho da reflexão, do aconselhamento, você já fala assim, não, eu senti, Deus falou para mim que era esse o carro. Sabe? Na verdade é o seu coração te enganando. E por último, o caminho da espera. Se você não está totalmente convicto de uma decisão, aguarde, espere até ter essa convicção. Depois de ter passado por todos esses caminhos, você refletiu, você se aconselhou, fez um check-up no seu coração, levantou suspeitas no seu coração, mesmo assim não está convicto? Aguarde, aguarde até ter a convicção. Outra coisa muito interessante nesse livro é que no final do livro, o autor vai nos dar exemplos de como usar esses quatro caminhos. Então ele vai falar sobre casamento e sobre profissão, se não me engano. Ele vai falar, vai dar esses dois exemplos, como você pode utilizar esses quatro caminhos para descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Olha só, no final ainda também, lá no finalzinho, nós temos ainda uma pregação do Dr. Heber Campos sobre as escolhas de fé de Moisés. Esse último capítulo, que é justamente a pregação a respeito de Moisés, eu não achei lá tão relevante ou tão junto com o livro. Faz algum sentido, mas não tanto. Eu preferi mais esses exemplos que ele deu no final do livro a respeito de usar esses quatro caminhos para decidir sobre coisas que não está explicitamente descrita na Bíblia. Então, é um livro que eu recomendo fortemente que você leia. Mas nem por isso eu vou deixar de falar dos pontos negativos do livro. Muito bem, há algumas coisas que eu não gostei muito no livro. Já falei a respeito dessa capa, Fiel, por favor, melhora essa capa aqui. Esse livro deveria ser lido por muito mais pessoas, mas vocês precisam melhorar essa capa. Essa capa não dá vontade de ler. Bem, então, além dessa questão da capa, folhinha branca, né? Sei lá o que aconteceu com a Fiel, merece ter uma folhinha amarela. Mas, além disso, tem uma coisa específica que me incomodou um pouco. Bem, eu já sabia, então não vou deixar como um ponto negativo demais, mas eu tenho que falar. O Eber Campos, ele tira quase que tudo, ou quase que ele exclui completamente qualquer ação sobrenatural de Deus. E aí, isso pra mim é um equívoco do autor. Então, eu concordo que nós não podemos buscar isso, que isso não é o melhor a ser buscado, mas isso não quer dizer que Deus não fale a sua vontade de forma extraordinária ainda hoje. que Deus não pode utilizar das mesmas maneiras extraordinárias que ele já utilizou durante todo o longo da história, pra nos falar hoje, com sonhos, impressões, profecias. Eu sei, então, eu sei que ele não concorda com isso, eu sei que o Eber Campos é tradicional e acredito que sensacionista, principalmente pelo que eu li aqui, mas eu tenho que falar. Eu acho totalmente possível, acho que nós não devemos buscar, esse não é o meio, concordo nesse sentido, mas quando você exclui qualquer maneira sobrenatural de Deus, eu acho isso muito puxado. Eu acho que Deus ainda hoje pode falar a sua vontade de forma extraordinária. Então, eu acredito que não é o melhor eu buscar. Então, eu imagino que eu estou querendo ser missionário em determinados países. E eu estou entre dois ou três países, eu acredito que eu não devo buscar, mas eu acredito que Deus pode me falar, assim como falou com Paulo, né? Pra Paulo não ir pra um lugar e pra outro, Deus pode num sonho me falar, olha, eu quero que você vá pra tal lugar, ok? Então, esse talvez seja o único ponto negativo que eu vi desse livro, né? Porque, assim, excluir totalmente o agir sobrenatural de Deus, eu sempre acho muito complicado. Bem, e para os arminianos fica aquela ressalva, né? Tem a vontade decretiva de Deus, onde o doutor Eber Campos vai falar muito sobre os decretos secretos de Deus. Vamos, então, pra nota. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, doutor Eber Campos Jr., da editora Fiel Vale, Nove Mochés. Nove Mochés, com muito louvor. É um livro que, como eu disse, acho que você deveria ler. Principalmente pra tirar da sua cabeça essas ideias pagãs a respeito da vontade de Deus, essa vontade oculta, né? De tentar descobrir, porque Deus tá escondendo e aí se você orar bastante, jejuar bastante, você vai descobrir a vontade que ele tem pra sua vida, né? Se ele quer que você faça medicina ou advocacia. Eu achei bem legal um exemplo, né? E fiquei pensando em mim, falando, caramba, se eu estou em dúvida entre medicina e advocacia, eu não preciso que Deus me revele o que ele quer que eu seja, porque eu não posso ver sangue. Tá claro que não é medicina. Tá claro, não precisa Deus falar num sonho. Então, ele vai falar que as suas aptidões, né? A maneira como você se comporta, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você não é tão bom em fazer, são indicações da vontade de Deus pra sua vida. Recomendo demais que você leia esse livro. Se você ficou interessado nesse livro, o link vai estar lá embaixo. Você comprando através desse link, você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse, ok? Fiquem com Deus, não esqueça do joinha. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.